E aí galerinha, beleza? Galera, esse vídeo aqui é principalmente para quem tem WhatsApp há bastante tempo aí e usa bastante, usa, usa, mas você notou que o seu telefone está pesado, tem muito arquivo, muita imagem, muita foto, muito link, aquele PDF, aquele arquivo Word. E galera, por incrível que pareça, quando você vai usando o WhatsApp, ele vai armazenando, tipo, suponhamos que você tirou uma foto agora, você tirou uma foto e enviou para alguém, essa foto que você enviou para alguém, se você apagar do seu telefone, ela vai continuar lá. Por quê? Porque ela tem um arquivo que armazena, é como se fosse uma cópia, entendeu? Vídeo, a mesma coisa. Áudio, a mesma coisa. Eu vou estar ensinando a vocês hoje a deletar esses arquivos, porque esses arquivos, eles consomem muita memória interna do aparelho, ou SD, aquela memória pequenininha lá. Vamos lá. Quando você usa, botar que você tem o seu WhatsApp aí, seu telefone há anos, você nunca fez essa limpeza, vocês vão se surpreender com o tanto de memória e com a velocidade do telefone que vai ficar, depois que vocês fazerem isso aqui que eu vou explicar. Mas antes, galera, o que eu vou falar com vocês? Senta o dedo no like, vocês sabem que ajuda bastante, fortalece bastante o canal aí e incentiva também, né? Mas vamos lá. O que eu vou explicar a vocês aqui? Vai variar de telefone para telefone. Por quê? Porque o seu telefone, você pode ter botado os armazenamentos no SD, certo? Ou o meu aqui que eu botei direto no aparelho. Eu não tenho SD, o cartão de memória, eu não tenho. O meu está direto na memória do aparelho. O que vocês vão fazer? Vocês vão em seus arquivos, no caso aí, meus arquivos, você vai direto no meu arquivo. Deixa eu ir fazendo um passo a passo aqui. Aí, no caso aqui, está vendo? Armazenamento interno e SD. Como eu não tenho SD, que é o cartão de memória, eu boto direto no armazenamento interno. Aí você vai clicar no armazenamento interno ou no cartão de memória, onde está o seu WhatsApp aí. Eu cliquei no armazenamento interno, lá embaixo. Aí vai estar escrito WhatsApp, está vendo? Aí tem a pastinha com o simbolozinho do WhatsApp. Você vai dar um clique. Aí, galera, baixando aqui. Lá no final, mídia. Média, né? Mídia. Galera, isso aqui tudo é do WhatsApp. Tudo é do WhatsApp, tá, galera? Desde foto, vídeo, mensagem de voz, aquelas mensagens que a pessoa manda sem ser de voz umas outras mensagenzinhas. Tudo está aqui, galera. E eu vou explicar a vocês aqui como vocês vão estar apagando isso aqui. Está vendo a última? WhatsApp, voice, note? Galera, isso aí são todas as mensagens de áudio que você envia ou recebe no seu WhatsApp. E tem gente que, por incrível que pareça, tem isso aí desde o dia que comprou o telefone. Comprou o telefone, botou o WhatsApp e está aí até hoje. E é um consumo de memória interna ou OSD gigante. Eu vou estar explicando a vocês aqui como que vocês vão apagar, tá, galera? Vocês vão lá no WhatsApp. Lá no último WhatsApp, voice, note. Dá um clique. Aí está vendo aí, ó. 9 de abril. 9 de abril. 9 de maio. 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 Está vendo? Aí o que eu faço? Eu vou apagando sempre de cima para baixo. Porque as de cima são as mais velhas e as de baixo são as mais novas. Está vendo? Esse primeiro aí, que ele é de 2000... 2001. Isso aí. Eu acho que esse negócio aí deve ser de 2001. Ele é de 9 de abril. Beleza? 2001, 07. Deve ser isso. Ele, tipo assim, ele vai armazenando, tá, galera? Não tem como você apagar direto no WhatsApp. Você pode apagar, mas fica no aparelho. Fica armazenado no aparelho. Então vamos lá. Deixa eu apagar esse primeiro aí. Lembrando que esse WhatsApp, voice, note aqui, são todas as mensagens de áudio que você manda e recebe, beleza? Apaga as mais antigas. Tipo assim, ó. Eu vou fazer... Eu vou apagar uma só, galera, para não ficar muito grande o vídeo, tá? Eu vou apagar o primeiro aí, ó. Vou clicar em cima. Certo? Selecionei ela. Vem aqui em excluir. Pode excluir, tá, galera? São 62 mensagens, tá? Lembrando que... Galera, tenta fazer um backup aí, ou tenta copiar e colar algum áudio aí específico, alguma conversa aí que vocês tenham, que vocês não querem apagar. Fica atento a isso aí, beleza? Voltando aqui. Excluir. Aí vai excluir. Excluiu aquela pasta. Essa pasta é a... De mensagem de voz. Voltando. Essa de vídeo aí, tá, galera? Essa de vídeo seria o quê? As que você recebe e as que você envia. Ela... Você vai, no caso aqui... Deixa eu explicar melhor. Vou abrir aqui o WhatsApp vídeo. Esses quadradinhos aí são... Como é que eu posso dizer? Os vídeos que você recebeu, beleza? Todos esses vídeos aqui que você recebeu. Ou está no seu telefone, tá, galera? Ó, todos esses vídeos aqui, ó. Beleza? É, eu não sei se eu vou... Talvez eu vou cobrir a imagem aí. Pra não mostrar... Tem coisa aí que não pode ser mostrada. Mas beleza? O que que é essa pasta aqui, ó? Tem a private e tem a sent. O que que é essa sent? Essa sent, galera, são os aplicativos que você enviou. Beleza? Se você já enviou, a pessoa já viu, mesmo assim, ó, você clica no sent, ela vai ficar armazenada aqui, tá vendo? Você pode apagar. Eu tenho vídeos aqui bem antigos, que eu tenho que apagar. Eu aproveitei pra fazer isso aí pra vocês. Esses vídeos aqui, ó, você vai direto na pasta sent, você pode apagar todos eles. Pode apagar, pode apagar sem medo. Você vai ver que vai notar uma velocidade melhor no seu telefone e vai ter mais espaço. Essa pasta sent. Voltando aqui, voltando. Agora aqui, ó, esse stick, stick é aquelas figurinhas, esse profile foto aqui não é nada, WhatsApp imagens. Essas WhatsApp imagens tem no seu telefone, certo? E tem as que você recebeu. Beleza? São essas imagens aqui que tá do lado esquerdo. Se não der pra vocês verem aí, é porque eu tampei. Tem determinadas imagens que não pode ser mostrada aí. E aí tem a página private e tem a outra sent. Você vai clicar em cima. Galera, essa pasta sent foi todos os arquivos que você enviou. Beleza? Você pode apagar. Se você apagar ela, não vai apagar a original do seu telefone. Só vai apagar a que você enviou. Vai aliviar mais espaço aí, beleza? Deixa eu voltar aqui. Aí tem esse áudio aqui. Mesma coisa. Áudios. Esses áudios aqui são áudios que você envia e recebe. Esse sente aqui não tem nada. Voltando. Essa parte aqui é o status. O status da pessoa. Também é a mesma coisa. Você vai olhar aí direitinho. quem vai estar vendo os status da pessoa. Não é tanta coisa. Os links. Esses links aí, galera, são aqueles links que as pessoas mandam para você. Ah, olha, vê esse link aí. Oh, fulano, vê esse link aí. Aí você vai e vai apagando também. Fica à vontade aí. Beleza? Documentos também é a mesma coisa. Você vai ver. Deve ter algum documento importante que você não queira apagar. Mas se você quiser apagar, você pode ir direto aí. Beleza? E é isso aí. Tem várias coisas aí. Você pode apagar, galera, o que vocês têm certeza. Não, isso aqui eu não vou querer mais. Então, você pode apagar. Beleza? Além de você ganhar uma performance aí boa no seu telefone, você vai ter mais espaço. Você vai notar que o seu telefone vai ficar mais leve. E com certeza você vai ter mais espaço para tirar mais fotos, mais vídeos aí. Beleza, galera? Simples demais. É só você entrar na etapa do jeito que eu falei que não tem como errar. Beleza? Galerinha, vou ficando por aqui. E é isso aí. Espero que tenha ajudado. Beleza? Valeu!